Eu gostaria de convidar as irmãs e irmãos para se colocarem de pé uma vez mais, para juntos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Lucas capítulo 11, leremos os quatro primeiros versos, Evangelho segundo São Lucas capítulo 11, os quatro primeiros versos, leremos a uma só voz, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou os seus discípulos e me pediu, Senhor ensina-nos a orar como também João nos ensinou os seus discípulos, então ele nos ensinou, quando orar a te dizer, paz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o qual o nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos a todos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos e nos devem, e não nos deixe estrair nem ação. Podem se assentar. Antes de iniciar a mensagem propriamente dita, gostaria de registrar que no dia 15 de novembro de 2015, bem desse lado, no último banco, eu ouvi uma conversa entre o nosso pastor e uma senhora querida da nossa igreja, dizendo assim, pastor, hoje foi o último dia da nossa reunião de oração, estamos encerrando estas atividades a partir de hoje, eu ouvi isto e naquele momento, aproximei-me dele e disse, é isso mesmo que eu ouvi? ele disse sim, e eu disse, eu gostaria então de me colocar nessa brecha, para a gente começar uma atividade nova de oração, e naquele tempo, a reunião de oração acontecia atrás da sala do coral, na sala que hoje é o auditório número 1, bem escondidinho, era difícil de orar ali, o coral ensaiando, depois mudamos para uma outra sala, depois descemos lá para a sala onde está a atual livraria, depois tivemos que sair de lá, voltamos para a sala em frente ao gabinete pastoral, aí depois foi ocupado pelo berçário, mais tarde a administração da igreja nos cedeu uma chave, para que pudéssemos usar a atual sala da administração, mas sentimos que dentro da sala da administração estava muito apertadinho, aí ficamos ali fora, mas aí a livraria mudou-se para aquele lugar atual, e a livraria precisa expandir então, estandes, grandes mesas de divulgação de trabalhos ali, e era uma competição difícil, aí começamos a perceber que as pessoas chegavam e tomavam café, aí mudei-me para lá, e com a graça de Deus, hoje temos ali o espaço da oração, eu digo que participo do ministério do laço, porque eu chamo as pessoas, eu convido para que venham, e eu estou ficando bom nisso, antes era só eu, eu agia mais ou menos como esse pessoal da Blitz de trânsito, tem 3, 4 pessoas lá, do trânsito, se você passa e não tem ninguém, eles te chamam para encostar, se eles estão atendendo 3, 4 motoristas, você pode passar livre, então eu fazendo lá a oração, enquanto eu estava orando, as pessoas passavam, mas agora nós descobrimos uma maneira, 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz a palavra, então eu me reúno de 3 em 3 e vou multiplicando isso, então temos células, cada domingo passam de manhã e a tarde, em torno de 70 a 80 pessoas, tem dia que passam 100 pessoas, e alguns as vezes fogem dali, mas eu estou de olho, se você puder passar lá para orar, eu estando ou não, você será o nosso parceiro de oração, há muitos, muitos motivos para orar e agradecer a Deus, as pessoas sobem e entram aqui para o templo de manhã, mas nós temos os ensaios, eu não consigo orar quando tem uma música tocando, mesmo que seja de fundo, eu embarco nas notas musicais, então nós ficamos meio que encantuados aqui dentro, e lá embaixo é um espaço livre, qualquer hora que você chegar, e um dia desse eu vi um casal, bem na frente do nosso painel, o casal deu as mãos e orou, claro que eu fotografei. Agora vamos voltar ao texto lido, antes porém eu gostaria que mais uma vez, nós cantássemos, é muito conhecida, composta no final do século XX. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom para mim, Cristo é real, Cristo é real, Cristo é real, Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, voltará para mim. Deus é tão bom, Cristo é real, Deus é tão bom, Cristo é real, Ele voltará, voltará para mim. Este hino foi composto por um pastor chamado Stefano Rotuna. Filho de pais muçulmanos, ia à escola evangélica em Uganda, sua pátria, apenas para mim, apenas para aprender noções de francês, matemática, nenhum dos 300 alunos daquela escola estava interessado em conhecer Cristo e muito menos buscar, buscava salvação. Mas, a dedicação dos professores impressionou Stefano, começou a conhecer a Bíblia, depois a Jesus e ao ouvi-los se referirem sobre o amor de Deus. Com 12 anos, com 12 anos, Stefano se entregou a Cristo, quando adulto, um dia foi convidado para ser primeiro ministro de seu país. Isso deixou num grande dilema, sendo um pastor, embaixador de Cristo, entre as crianças africanas, ele decidiu não aceitar o convite, preferiu continuar anunciando o amor de Deus. Mas, o governo qualificou esta recusa como alta traição contra a pátria. Ele foi tratado como espião. Stefano foi preso, julgado e condenado à morte. Seria decapitado e sua família queimada na sua própria casa. Quando chegou o dia, Stefano testemunhou a morte de outros condenados, um a um, num total de 12. Mas, ele não temia a morte. Sentia-se nas mãos de Deus, a quem amava e que tinha sido tão bom para ele. Lamentava apenas morrer nas mãos de ímpios. Em sua última oração, diante dos verdugos, pediu que o Senhor se dignasse a tirar-lhe a vida. Que fizesse uso da tempestade que caía então, enviando um raio para matá-lo. Então, nos seus últimos momentos de vida, havia um canto de louvor a Deus em seus lábios. Era este canto. Como, rendendo o Espírito, cantou um hino que ele próprio compôs. Música e letra. Sobre a bondade de Deus. Deus é tão bom. Cristo é real. Ele voltará. Nesse instante, Deus se pronunciou. Um raio entrou no cárcere e atingiu um dos algozes, matando-o. O temor caiu em todos os carrascos. Ninguém se atrevia a decaptar o pastor Stefano. E suspenderam a execução. No mesmo momento, os soldados que conduziam sua esposa e os filhinhos para serem queimados com a casa, ficaram tocados com o testemunho do menininho de quatro anos. E não tiveram coragem de atear fogo e queimar a criança, mamãe e a casa. O caso foi levado ao presidente, que retirou a sentença de morte, mas expulsou a família da Uganda para não mais voltar. Eles passaram a viver no Quênia. Sim, Deus é tão bom. E na sua bondade, ele faz o impossível. O possível pertence ao homem. Um homem de oração. O texto lido, e nele, há uma oração. Um dos discípulos, anônimo, diz a Jesus, ensina-nos a orar. Assim como João ensinou os seus discípulos. Por que esse pedido? Eles não sabiam orar? Não tinham esse costume? Sim, sabiam. Eles conheciam o Shemá. O Shemá é aquela expressão, aquele texto que se encontra no capítulo sexto de Deuteronômio. Nos versos quinto até o nono. Amarás, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão. E te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esta é uma das orações mais antigas e mais conhecidas no mundo. Shemá de Israel. Os judeus repetem na oração da manhã, na oração noturna. O Shemá é uma declaração que sintetiza a fé judaica. Uma promessa de fidelidade ao único Deus. O Shemá é composto de três parágrafos, com 248 palavras. E na tradição judaica, as crianças são ensinadas a repeti-lo pausadamente. 248 palavras, que correspondem a exatos, as 248 partes ou membrinhos do nosso corpo. E eles aprendiam que se fizesse essa oração pausadamente, as 248 partes do corpo estariam protegidas. Esse discípulo nasceu neste contexto. E certamente ele conhecia o Shemá. E certamente ele o repetia. Como ainda fazem hoje os ortodoxos. Por que pediu que Jesus os ensinasse? O que levou a manifestação deste desejo? O texto diz, ensina-nos a orar. Assim como João ensinou os seus discípulos. E o texto diz, no verso 2. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei. Então ele os ensinou. Eu costumo fazer na nossa espaço de oração, o que eu chamo de curso breve, rápido de oração. E eu digo para as pessoas, entre orarem em voz audível e orarem em silêncio, eu me sinto mais à vontade em silêncio. Essa é a minha praia. E eu digo, em silêncio, eu me dirijo na oração a Deus. Ó Deus. Ó meu Pai, como Jesus disse. Pai. Aí eu posso agradecer. Eu posso pedir perdão. Me confessando. Eu posso mencionar outros pedidos. E em nome de Jesus. Amém. E aqueles que dizem que não sabem orar, e que preferem orar em silêncio, eu digo, você é dos meus, e vai começar com você. E eu digo a ele, quando você terminar, você diga amém, para a gente saber. E assim nós oramos. Ouço muitas pessoas, começando a oração, dizendo, Senhor Jesus. E às vezes até ouço pastores famosos fazendo isto. E eu fico pensando, e como é que ele vai terminar a oração? Se ele se dirigiu a Jesus em primeiro lugar. É como se eu dissesse, Senhor Teruia, eu te peço que seja condescendente comigo, que já estou terminando. Eu peço em nome do Teruia. Não fica esquisito? Então, a oração, eu me dirijo ao Pai. E eu encerro, em nome de Jesus. Certamente os discípulos pediram, que Jesus os ensinasse a orar. Porque eles tinham observado Jesus orar várias vezes. Em primeiro lugar, eles pediram, porque orar é bom. Orar faz toda a diferença. Orar faz bem. Não é verdade? E eu ouço isso nas orações lá na porta. As pessoas agradecendo, pelo privilégio de poder orar. Em segundo lugar, eles pediram, porque orar não é fácil. Ou você acha que é fácil? Nós falamos muito de oração, mas na hora de executar, a gente tem dificuldade. Eu costumo levantar fora de hora. A partir das quatro, eu já estou fazendo o que eu chamo de com fé. Porque se eu vou orar sentado, eu durmo. Se eu vou orar deitado, aí que eu durmo mesmo. Então eu descobri uma maneira, eu preciso orar. Então eu oro caminhando. Caminhada de oração, meditação, fé e esperança. Com fé. E se eu não orar a partir das quatro, depois começa o dia. Aí vai tudo na base da oração expressa. Aquela rapidinha, que a gente tem. Aquela abreviada. Orar é difícil. Por isso eles pediram ajuda em Jesus. Terceiro. Eles pediram que Jesus os ensinasse. Porque eles perceberam que orar funciona. Orar dá resultados. Eles perceberam isso. Quantas intervenções no Antigo Testamento e no texto lido de Êxodo. Deus disse, eu ouvi o vosso clamor. Então orar realmente funciona. É bom? É difícil? Que me perdoem os nossos irmãos da música, mas eu não consigo orar quando toca. Mas talvez seja só eu. Mas aí eu fico em silêncio enquanto os outros oram. Mas gostaria muito que a nossa igreja pudesse ser conhecida e reconhecida como igreja missionária. Mas mais do que isto, como igreja que ora. eu quero encerrar contando-lhes uma outra história. Desesperada pela situação de dor e pobreza em que vivia, desanimada pela falta de perspectivas e oportunidades na sua vida, uma senhora entrou num armazém e se aproximou do dono que não estava com caras de muitos amigos e lhe pediu para comprar alguns alimentos fiados. Os mais antigos sabem o que significa esta palavra. Acrédito. Ela explicou a situação de seu marido. Estava muito doente e não podia trabalhar. E de seus filhos, sete crianças, que ajudavam no possível, mas que ela preferia que estivesse na escola do que na rua arrumando dinheiro miserável. O dono do armazém, indiferente à situação de sofrimento, riu dela e pediu que fosse embora, pois não a conhecia e nem venderia fiado para uma mulher que não tinha garantias de pagá-lo. Ao passar pelo balcão, onde a mulher e o dono conversavam, um cliente ouviu a conversa e se interessou pelo assunto, se aproximou do proprietário e disse que deveria dar à senhora tudo o que a família necessitava. Ele próprio pagaria a conta. Não muito convencido, o comerciante chamou a mulher e disse você tem uma lista de compras? Sim. Muito bem, coloque sua lista no prato da balança e quanto ela pesar, eu lhe darei de mantimentos. A pobre mulher, não entendendo direito e com a cabeça curvada, pegou o papel, abriu e escreveu nele algumas palavras. Ao colocar o papel no braço da balança, o prato abaixou e foi até a base para espantos de todos. O comerciante sem compreender virou-se para o outro freguês que estava sorrindo para ele. Começou logo a colocar os alimentos no outro prato da balança e cada novo pacote ficava mais espantado pois a balança não se mexia. Fez-se uma pilha grande em cima do prato oposto e estava assim a entornar-se. O comerciante ficou estático por alguns instantes olhando a balança e tentando entender o que estava acontecendo. antes de cumprir sua promessa de deixar a mulher levar toda a mercadoria que se igualasse ao peso do papel o vendedor resolver ler o que estava escrito na lista de compras e lá estava escrito assim senhor você conhece minhas necessidades e por isso estou deixando nas suas mãos. Imediatamente o homem pegou os alimentos guardou os numa sacola e entregou a mulher em silêncio e com lágrimas a mulher agradeceu e foi embora. Algum tempo depois o comerciante reparou que a balança havia quebrado estava presa mas compreendeu os meios que Deus usa para dirigir a história as circunstâncias e os circunstantes que o senhor nos ajude a orar como Jesus orou o amor o 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 ou o Obrigado.